A pessoa mais importante deste momento, o seu filho, o Gonçalo. Vamos juntar o Gonçalo a esta conversa. Olá, meu querido Gonçalo, como é que tu estás? Olá. Olá, tudo bem? Estás bem disposto? Estou. Olha, conta-me cá uma coisa, o que é que tu achas do pai? Como é que te parece que o pai está? Está giro ou não? Está. Está giro, o pai? Está, sim, está. Olha, tu gostas do sorriso do pai? Sim, gosto. Gostas. Já reparaste que o pai com os óculos parece assim, não sei, parece um senhor doutor? Quase. Já reparaste? Sim, já reparaste. Já reparaste, pronto, muito bem. Olha, e tu estás feliz com isto tudo que tem acontecido ao pai? Sim, estou. Estás feliz. E estás com saudades dele? Está. Sim. Pronto, mas olha, ele está quase a regressar a casa, não te preocupes. Isidro, quer dizer alguma coisa ao seu filho? Aproveito para dizer. O pai ama-te muito, amor. Ora, muito bem. Tinha uma coisa para te dizer. Eu sei que esforçaste-te, passaste-te de ano. O teu pai leva-te aquilo que eu te prometi. E espero que divirtas com o teu pai, Gonçalo. Está bem? Não podemos aqui revelar, é um segredo teu e do senhor doutor, mas olha, vai, vai, vai como está prometido. Agora. Obrigado, senhor comandante. Senhor comandante, juntos com a sua equipa e com todos, porque os que estão aí desse lado em Porto Santo e os que estão aqui no estúdio, nós temos uma notícia muito, muito boa para dar ao Isidro, que eu sei que o vai deixar muito feliz. Mas o Isidro disse-me que estava sem trabalhar há nove anos. E isso foi até hoje. Porque o Isidro, a partir da manhã, tem trabalho. A equipa do Pinho Doce, onde já trabalhou, resolveu readmiti-lo e dar-lhe uma segunda oportunidade. Naturalmente eu quero agradecer muito, muito, muito ao Pinho Doce. Nós sabemos, eu sei o quanto esta empresa, Jerónimo Martins, são generosos, são atentos e fazem muitas vezes coisas muito bonitas pelos seus funcionários, porque eu conheço algumas histórias que me deixaram profundamente tocada e este é mais um exemplo. Por isso eu tenho a certeza que o Isidro vai agarrar esta oportunidade e vai ser um excelente funcionário, tenho a certeza absoluta. Satisfeito? Muito. Feliz? E eu já era um bom funcionário, só que fui ao Alcão. Mas agora vai agarrar esta oportunidade. Muito bem, muitas felicidades, Isidro, tudo de bom, obrigada do fundo do coração, João, obrigada por nos trazer este caso tão bonito, Vânia, obrigada também por nos trazer esta pessoa tão especial e vamos revelar um bocadinho do caso que abrimos na próxima.